. 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 Eu tenho uma garrafa de estirar e assim, porque eu tenho que usar uma garrafa de estirar, como eu vou enfrutar. Eu tenho uma garrafa de estirar, uma garrafa de estirar. Você tem uma garrafa de estirar, uma garrafa de estirar. O que você sente? Música 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 Obrigado.